Curiosidades sobre a Mata Atlântica A Mata Atlântica já cobriu cerca de 12% do território nacional. Hoje, restam apenas cerca de 7% da cobertura original da mata. Em 1993, um estudo realizado por técnicos do Jardim Botânico de Nova Iorque identificou, na região da Reserva Biológica de Una, no sul da Bahia, a maior diversidade de árvores do mundo, com 450 espécies diferentes num só hectare de floresta. O primeiro Parque Nacional Brasileiro foi criado em uma área de Mata Atlântica, em 14 de junho de 1937. O Parque Nacional de Itatiaia fica entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais e abriga 360 espécies de aves, incluindo gaviões, codornas e tucanos, e 67 espécies de mamíferos, como a paca, macacos e preguiças. Parte da Mata Atlântica foi reconhecida pelo UNESCO como reserva da biosfera no começo da década de 90. A reserva estende-se por cerca de 5 mil quilômetros ao longo da costa brasileira, com área total de 290 mil quilômetros quadrados. A queima de florestas, ainda comum nos dias de hoje, era a prática mais empregada na preparação da terra para o plantio. Em 1711, o jesuíta André Antônio estabeleceu regras para orientar o plantio da cana de açúcar, roça-se, queima-se e alimpa-se, tirando-lhe tudo o que pode servir de embaraço. Neste caso, o embaraço era a própria Mata Atlântica, cujas árvores serviam também como lenha para alimentar fornalhas da indústria do açúcar. A exuberância, a imponência e a riqueza da Mata Atlântica marcaram profundamente a imaginação dos europeus e contribuíram para criar uma imagem de terra paradisíaca, onde os recursos naturais pareciam inesgotáveis. Deixe seu like, siga nossos perfis no Instagram e Facebook através do arroba Caderno Geografico. Até mais!